Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em nova assembleia ocorrida na tarde dessa terça-feira, 28 de julho, em Porto Alegre, os servidores do INSS decidiram dar continuidade à greve, que já dura 23 dias e seguirá por tempo indeterminado. Após a assembleia, a categoria saiu encaminhada pelo centro de Porto Alegre, utilizando faixas, cartazes e carros de som. Conforme a gerência do INSS, apenas as perícias agendadas não estão tendo prejuízo, já que os médicos peritos não aderiram ao movimento. Os demais serviços, como pensão, renovação de procurações, pedido de auxílio-doença e aposentadoria, não estão ocorrendo. A categoria pede recomposição salarial de 27%, incorporação de gratificação relacionada à produtividade, jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos os servidores, aumento do benefício à alimentação e a abertura de concurso público. O governo apresenta a proposta de reajuste de 21%.